olá pessoal bom dia a todos sejam todos bem-vindos mais um vídeo para o canal pode ver aí pessoal estou dando uma caminhada aqui na lagoa Itaipu olhando as paisagens o tempinho já está querendo chover pessoal já está pingando o tempinho só dá acesso a lagoa a praia de Itaipu vai ver aí pessoal a lagoa secou bastante isso aqui fica tudo tomado de água bom pessoal peço a vocês que não põe os anúncios nossa força aí pela noeste vamos crescer juntos eu já estou molestando aí eu quero descer aqui para mostrar o que eu estou fazendo aqui eu estou fazendo uma boa chance Se inscreva no canal. 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 E aí